Bom, metarso é uma palavra grega que quer dizer entre E a Simone Weil tem um texto no qual ela começa O primeiro exemplo que ela dá é falando que há dois prisioneiros e que a parede, que o muro que separa esses dois prisioneiros ao mesmo tempo separa e une Nós propusemos essas pontes com os oito diretores que a gente convidou e o trabalho se deu dessa maneira A instalação está aqui na SPE do dia 16 ao dia 2 de agosto, sempre de segunda a sexta, das 18 às 21 horas E no dia 30, para completarmos este trabalho, vamos contar com a presença da Maria Clara Bingmer Uma professora que tem um vasto conhecimento de Simone Weil Simone Weil foi o nosso ponto de partida O nosso trabalho não passou por declarar os factos Quem foi Simone Weil, mas sim Quem é que nós somos A partir e com Simone Weil Então achamos importante terminar esta viagem Com esses factos históricos e de facto saber quem foi esta mulher Qual foi o percurso e qual foi a sua importância na história Na história mundial Dia 30 Às 19h30 Aqui na SP